Mesmo que a vida O que sonhei Mesmo que nunca eu consiga ser O que espero Eu só te peço pelo amor de Deus Não me abandones Em minha vida eu só sei dizer Sempre te quero Não me abandones pelo amor de Deus Minha querida A minha vida sem a tua vida Vai vinda Dá-me tuas mãos Que em troca eu te darei Esta fortuna tem os namorados Um coração repleto de amor Para te amar, viu? Para te amar, viu? Para te amar Oh 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 O que sonhei, mesmo que nunca eu consiga ser O que espero, eu só te peço pelo amor de Deus Não me abandones, em minha vida eu só sei dizer Sempre te quero, não me abandones pelo amor de Deus Minha querida, a minha vida sem a tua vida vai vinda Dá-me tuas mãos que enquanto te darei esta fortuna bem dos namorados Um coração repleto de amor para te amar, viu? Para te amar, viu? Para te amar, viu? Para te amar, viu?